Deus abençoe Graxa e sabão Trabalhadores, trabalhadoras Deus também é trabalhador Deus abençoe os banqueiros e os fazendeiros E os comerciantes e os industriais E os ilumine também pra que não explorem Nem especulem, nem ganhem demais Trabalhadores, trabalhadoras Deus também é trabalhador Deus abençoe os artistas e educadores E os sonhadores do lado de lá E os ilumine também pra que não se esqueçam Que tem criança do lado de cá Trabalhadores, trabalhadoras Deus também é trabalhador Deus abençoe os profetas e os religiosos Que gostam muito de profetizar Que os ilumine também pra que não imaginem Que só seu grupinho é que vai se salvar Trabalhadores, trabalhadoras Deus também é trabalhador Deus abençoe as mulheres trabalhadoras Porque trabalham duas vezes mais E as abençoe também pra que não se cansem Porque sem elas não pode haver paz Trabalhadores, trabalhadoras Deus também é trabalhador Deus abençoe os eleitos Deus abençoe os eleitos e os eleitores Trabalhadores, trabalhadoras Deus também é trabalhador Deus também é trabalhador Deus também é trabalhador Deus abençoe as mulheres